Oi, boa tarde. O dólar está em alta nesta sexta-feira com investidores de olho no cenário político e na disputa comercial entre Estados Unidos e China. Hoje a moeda americana passou a barreira dos R$ 4,10, a maior cotação em oito meses. A convocação de Titi não teve grandes surpresas. Neymar, Gabriel Jesus, Felipe Coutinho e Daniel Alves seguem na seleção. O técnico não revelou se Neymar será o capitão do time. Nas redes sociais, os torcedores reclamam a ausência de Fabinho, Lucas Moura e Vinícius Júnior na Copa América. Sextou e chegou a hora de pensar no final de semana. São Paulo vai ficar agitada com teatro, dança e muita música. Sabe quais shows? Caetano, Isa, Criolo e Anitta. E tem muito mais. Serão mais de 1.200 atrações. Corre lá no r7.com para ver a seleção, deixe o celular em casa para evitar furtos e divirta-se.